Me surpreendeu. Pra mim o Santos era um dos fortes candidatos a brigar pelo título da Copa do Brasil esse ano. Pelas circunstâncias de tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, pela qualidade dos jogadores que o Santos tem. Podemos levar em conta que ele perdeu o Gabriel que foi negociado e o Vitor Bueno que estava contundido nesses momentos decisivos contra o Internacional. Mesmo assim, com o Internacional lá embaixo no Campeonato Brasileiro e optando por um time alternativo, um time com três, quatro titulares apenas. Muito embora nesses chamados reservas havia jogador de muita qualidade nesse time reserva do Internacional. Mas que não estavam sendo aproveitados ou porque voltavam de contusão ou porque tecnicamente não estavam bem. Fato é que o Santos teve oportunidade de encaminhar a classificação jogando na Vila Belmiro, venceu por 2 a 0. Tomou um gol do Serras que foi um gol decisivo. Independente disso, para mim o jogo de ontem era para o Santos no mínimo empatar o jogo. Me chamou a atenção da forma como o Santos se comportou na partida. Um time que achava que vamos levando o jogo, vamos tranquilos, vamos encaminhando a partida, a gente vai fazer o gol. O Inter começou em cima do começo, fez um a 0 e o Santos ainda levando apenas nos 10 minutos finais do primeiro tempo aí que foi o Santos de verdade. que exigiu do Danilo Fernandes, ótimo goleiro do Internacional e desde a época que estava no esporte revelado aqui pelo Corinthians, precisou fazer pelo menos duas grandes defesas, uma na cabeçada do Ricardo Oliveira e a outra na finalização do Lucas Lima. No segundo tempo também não entendi. O Inter na retranca, né? A lá Celso Rotti mesmo, né? Então o nó tático do Celso Rotti é meter o time lá atrás e salve-se quem puder. Eu já ouvi aqui no programa, que é um jeito de ganhar jogo também. É, é verdade. Mas no contra-ataque matou o jogo e o Santos ficou devendo, na minha opinião. Eu comentei ontem com você, eu não sei, a conversa a semana inteira é em cima do que o time do Santos está muito desgastado, o time do Santos está com problema, o CK de não sei quem está muito alto. Eu não sei se isso realmente pesou no jogo, que os jogadores sentiram o desgaste e não correram como deviam, não lutaram, não entraram com aquela pegada que precisava, que faltou essa pegada para o Santos, ou se for psicológico. Falaram tanto disso na semana inteira que os caras acreditavam que estavam a ponto de estourar e não correram o suficiente, não entraram com a pegada suficiente para ganhar do Inter. Me surpreendeu o Santos nessa eliminação.